E aí pessoal, e olha o resultado da delícia de hoje, bolo Floresta Negra, incrivelmente saboroso. Quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. E aqui, nessa tigela, já tem 500 gramas de chocolate, vai ser muito saboroso na Floresta Negra. 200 gramas aqui de creme de leite, que eu vou misturar aqui. O chocolate branco é o chocolantê branco que eu estou utilizando, da Puratus. Pessoal, derreter super devagarzinho, se for no micro-ondas, se for no banho-maria também, a gente precisa ter cuidado na hora do derretimento. Não deixar nenhuma gotinha de água cair no seu chocolate, que ele prejudica, aí a qualidade. Ele emperlota tudo, endurece. Então, bora lá, cuidado com a água, com o chocolate. E misturando aqui tudo muito bem, agora a gente já vai bater o chantilly. O chantilly, vou bater 300 ml de chantilly aqui. É chantilly Norcal, é Norcal Chantil Mais, que eu utilizo aqui. Batendo aqui o chantilly para acrescentar. Pessoal, sempre a misturinha ali da tigela azul que vocês viram. Olha a cremosidade aqui do nosso chantilly. Sempre frio. Eu gosto sempre, principalmente o branco, a gente precisa, assim, derreter com muito cuidado, tá? Ele não pode super aquecer, tá? E aí, de onde que vocês estão falando? Pessoal, aonde que vai chegar esse vídeo? Ah, estou muito curiosa de saber até onde ele chegou, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar essa receita. Vocês vão ver. E aqui, acrescentando devagar o nosso chantilly, para que o nosso recheio, ele pegue aquele ar, tá? Então, o nosso Floresta Negra vai ter a base de chocolate branco. Sim, não vai ser apenas chantilly, não. Vai ter aquela base super gostosa, super saborosa de chocolate. E o nosso vídeo, então, está saindo aqui do interior do estado de São Paulo. E vai com todo carinho chegando aí na casa de vocês, viu? Pode ter certeza. E aqui, vou misturando, aos poucos, como vocês vão vendo, mexendo com todo cuidado também, para que o nosso recheio se incorpore e, ao mesmo tempo, aí, não perca o volume, tá? Então, vou misturando e misturando aqui. Ah, quem tiver um fuê também, quiser misturar com fuê, ó, eu gosto, às vezes, de misturar assim, os círculos, pegando de baixo para cima, para que realmente incorpore por completo. E misturando aqui, ah, pessoal, e não vai precisar de colocar gelatina, nada. Quando vai essa quantia de chocolate, principalmente, vocês vão perceber que o nosso recheio vai ficar super firme. Mas ele precisa de, pelo menos, seis horas aí de geladeira, para que ele consiga adquirir a consistência que a gente quer, aquela consistência linda. Então, se você montar o bolo pela manhã, você pode estar entregando logo depois do almoço, com certeza. Aqui tem 300 gramas de cereja, estou usando cereja aqui, essa aqui eu comprei já sem o cabinho, né? E vou misturar aqui ao nosso recheio. Quer colocar mais cerejas? Você também pode. A nossa assadeira aqui é um bolo, eu fiz um bolo de chocolate, né? De 20 por 7, mas eu vou montar numa assadeira de 20 por 10, porque o nosso recheio tem um pouquinho mais de volume. Então, vai precisar de um pouquinho mais de altura, né? Ou a gente usa uma assadeira alta, do mesmo medida, né? Ou a gente faz aí com acetato. Aqui na minha bisnaga aqui, dosadora, aqui de líquido, eu tenho leite, tenho a caldinha da cereja e um pouquinho de leite condensado. Foi essa caldinha que eu fiz, tá? Agora aqui eu coloco a metade do nosso recheio, ó. Vocês podem observar que o nosso recheio, ele vai ficando firme, sim. Ele vai ficando firme. Então, a gente não pode também demorar para colocar no bolo, tá? Por quê? Porque a gente quer que o nosso bolo cole, o recheio cole ao bolo, dessa forma. Então, a gente já vai acrescentando. E olha o nosso bolo super bem recheado. E com aquele sabor incrível do sabor de chocolate branco. E não ficando doce não, viu pessoal? Fica na medida. Vocês podem ter certeza. Esse plástico que eu utilizo aqui no bolo, é um plástico que vocês... Aqueles do mercado, que a gente coloca cebola, batata, sabe? Aí eu compro ele na medida de 60 por 40. Eu corto ele ao meio, deixo ele unido, né? E dessa forma que eu consigo espalhar aqui, colocar na minha assadeira e embrulhar o bolo, vamos falar assim. Aqui já com a outra parte do disco, né? Serão três discos e duas partes de recheio. Umedecendo aqui novamente. E aqui a gente já coloca o restante aqui do nosso recheio. Sim, é bastante recheio. Vocês percebem que se a gente... Se eu tivesse utilizado a assadeira com que eu fiz o bolo, essa receita é uma receita de três ovos. Ó, vocês iam perceber que essa última parte do recheio, eu ia ter que fazer uma manobrinha ali. Ou colocar uma acetato, que ajuda muito também. Porque na hora de desenformar ele fique retinho, tá? Mas como a assadeira é de 20 por 10, vai conseguir certinho modelar aqui o meu bolo. Que vai facilitar muito na hora de decorar também. Agora o último disco e a gente umedece aqui novamente. Ah, pessoal, essa bisnaga aqui eu adquiri no Mercado Livre. Mas tem várias lojas de confeitaria que já vendem também. Ah, ela é de 500 ml, tá? Às vezes o pessoal pergunta também. Ajeitando aqui e agora vai pra geladeira e a gente já segue mostrando pra vocês depois de seis horas. E olha aí, pessoal, depois de seis horas passar, olha como fica super firminho. E olha a quantia de recheio. Sim, porque é um recheio, quando a gente usa com chantilly, é um recheio um pouquinho mais grossinho, né? Um pouquinho mais avantajado aí de recheio, né? E agora aqui a gente vai seguir decorando aqui o nosso bolo de hoje. Ah, e gostaria também de saber de vocês, se vocês têm algum bolo que eu trouxesse aqui para o canal, que eu trouxesse aqui para a página para vocês, tá? Deixem aí no comentário aí o bolo que vocês gostariam que eu fizesse. Ou uma sobremesa especial agora para o Natal, né? E aqui, pessoal, continuo com o chantilly Norcal Chanty Mais. E aqui com o bico 1A da Bricoflex, eu vou espalhar chantilly em todo o nosso bolo. Sim, porque o bolo terá espátula, então eu preciso de um pouquinho mais de chantilly. Para quê? Na hora que eu passar a espátula, não aconteça aí de aparecer o fundo do bolo, tá? Então, ou um bico 1A, ou um bico 1M, ou rasgar a ponta do saquinho também dá super certo. Você consegue distribuir o chantilly por completo e de uma quantia também suficiente, tá? Que vocês observam aí que tampa totalmente aí o fundo do bolo. Agora, começo ajeitando a parte de cima e vou espalhando a parte de cima, tentando aí, nivelando também, né? E a gente já começa também na lateral do bolo. Aqui, pessoal, eu esqueci a minha espátula alisadora, então eu vou com essa aqui, ó. Essa aqui vai faltar um tiquinho para chegar na altura. Então, a espátula alisadora é muito boa por causa disso também. Ela chega na altura perfeita aí do bolo. Então, eu vou quebrar um galho aqui com a minha, porque eu também, nem que ela não fique tão retinha aqui, eu vou colocar chocolate, né? Então, mas eu quero dar uma ajeitadinha no bolo para que ele fique retinho na finalização. Então, eu vou ajeitando aqui, ajeitando e deixando o nosso bolo no capricho. O bolo Floresta Negra é um bolo tradicional, que há muito tempo o pessoal ainda pede. Está na lista dos meus recheios de venda também, o pessoal gosta. É um bolo, assim, bem antigo, o pessoal ainda pede ainda para a gente, né? Então, mostrando para vocês mais um jeitinho aí do Floresta Negra, ajeitando. Estou nivelando novamente, porque eu tive que passar de novo na bordinha, porque não chegou devido a essa espátula comum que eu tivesse. Caso eu tivesse com a alisadora, com certeza eu conseguiria ter tingido a altura. E aqui, eu ralei chocolate, esse aqui é chocolate nobre, e vou passar em todo o nosso bolo. Aí, eu passei chocolate aqui em todo o nosso bolo, aí eu não resisto aos acabamentos. E o acabamento vai ser aqui com o bico, um M, vou fazer como se fosse uma rosetinha e puxar. Sim, fiz em todo o nosso bolo. Aí, é claro, Floresta Negra o que tem? Cerejas, sim! E agora, sim, eu separei cerejas com cabinho para a finalização aqui do nosso bolo. E olha o charme que dá aqui ao bolo o Floresta Negra, assim, um tradicional Floresta Negra repaginado de delicioso chocolate, né? Sim, e bora lá! E no meio aqui, rolinhos. Isso, rolinhos que eu vou deixar para vocês como que eu fiz. Eu fiz com o descascador de legumes, tá, pessoal? Mas aí, tem gente que faz com faca, tem os raspadores. Então, cada um acaba se adaptando aí um jeito de fazer um rolinho diferente, tá? Você pode fazer com o chocolate ou com a cobertura. Dá super certo também. Então, ajeitando aí. Ai, olha que lindo que fica! Olha o diferencial do nosso bolo, feito com todo carinho aí para vocês. Uma sugestão de cobertura. Simples e que dá um resultado visual bacana, né? Parece até um bolo de vitrine, né? Ah, gente, pode falar, bolo de vitrine Floresta Negra. E olha que lindo que ficou o nosso bolo. Que além de lindo, ai, ficou muito saboroso também. Podem ter certeza. E agora aqui, vamos tirar aquela fatia linda e saborosa aí para vocês. E, ai, pessoal, e quem puder compartilhar o vídeo, por favor, compartilha. Ajuda bastante o canal, ajuda bastante as páginas para que mais pessoas possam aí conhecer. E eu, sempre com aquela fatia super generosa aí para vocês, para mostrar para vocês o resultado aqui do nosso bolo de hoje. Que eu espero muito que vocês tenham curtido. Agradeço de coração a todos que chegam ao final. Que deixam aquele joinha que ajuda muito o canal. A todos que compartilharam. A todos que se inscreveram. Meu, muito obrigada. E a todos os inscritos que deixam os comentários lindos de coração. Meu, muito obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal.